Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 5 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e eu vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, aqui é o seguinte, vocês vão clicar aqui em free, o GC E aqui são as missões, é duas missões, mas vai demorar, beleza? Porque aqui é pra derrotar 30 mil bosses, né? 30 bosses, se fosse 30 era belezinha E comprar 500 ovos, galera, bosses são todos os bosses aqui, ó Vou mostrar pra vocês, aqui ó, tá vendo? Todos esses aqui são bosses, eu já derrotei esse aqui pra ver se era todos e é, ó Vou até derrotar eles aqui pra vocês verem que esse aqui conta também, beleza? Olha lá, vou derrotar ele Derrotei, ganha ali mais uma vitória Contou aqui para mim, beleza? E comprar os pets é aqui, galera 500 ovos é pra você comprar aqui, ó Pra comprar um ovo, galera, é 10 vitórias Então recomendo, galera, dar uma alpada Pra você tá derrotando esses caras aqui mais fortes Porque assim você vai ganhar mais vitórias E assim você vai tá conseguindo Ganhar o dinheiro mais rápido E abrir os ovos mais rápido Deixa eu ver, que nem esse aqui é 3k Esse aqui é 1.k Você ganha 5 vitórias Que nem se fosse 5 ali Você ganha desse aqui, seria mais fácil Mas se você upar aqui, deixar o pano aqui, ó Eu não sei se tem automático, galera, deixa eu ver Acho que não tem automático não, galera Deixa eu ver Não, não tem automático Olha, não tem automático nesse jogo Hum, tem que pagar pro automático Então vai ter que ser na raça mesmo, galera Vai ter que ficar clicando aqui na tela, ó Vai clicando e vai ganhando aí, beleza? Deixa eu ver aqui Tem uma roleta aqui que você pode rodar E ganhar algum bônus aqui Olha lá, você pode ganhar ali, ó Mais uma vez ali, ó Pet look pra comprar pet E assim vai Galera, então é isso Pra pegar esse item aqui Você vai ter que matar 30 mil boss Que é 30 mil ali E abrir 500 ovos, beleza? Conseguindo fazer essa missão Você vem aqui e resgata o seu item Certo, galerinha? Então é isso Vou tá deixando o link do item Link do mapa na descrição desse vídeo Beleza, galera? Então é isso que gostou do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós E tchau